A esperança de um novo tempo, a minha fé, minha coragem Para os anseios desse povo forte, é preciso trabalho de verdade Eu já decidi e voto outra vez, vamos todos dar as mãos Meu governador é o Marcos Rocha, 17 no coração Sim, é nesse cara que eu acredito, vai fazer muito e vai fazer bonito É por isso que eu sempre repito, despedito Sim, é nesse cara que eu acredito, vai fazer muito e vai fazer bonito Vamos todos cantar num só grito, despedito O estado todo agora vai crescer, e um futuro novo vamos escrever O meu voto é no 45 Despedito, a vida melhorando muito, muito mais Ele é experiente, ele é capaz, ele agora é o meu favorito Despedito, sim, é nesse cara que eu acredito, vai fazer muito e vai fazer bonito É por isso que eu sempre repito, despedito Sim, é nesse cara que eu acredito, vai fazer muito e vai fazer bonito Vamos todos cantar num só grito, despedito Eu quero ver Rondônia forte, eu quero um estado rico Governador é o expedito, ele é o meu favorito Despedito, eu quero ver Rondônia forte, eu quero um estado rico Governador é o expedito, ele é o meu favorito Expedito, é meu favorito Expedito, é meu favorito Expedito, expedito 45, é meu favorito Expedito Expedito Chegou a hora e a vez no nosso estado Mostrar pra todo mundo que tem gente boa aqui Em Porto Velho, cidade capital Estamos todos juntos Chegou a nossa vez E Cacoal também levanta a voz Pra cantar com muita fé É o maurão que a gente quer Ariquemes Já senti no ar Essa nova esperança O novo tempo vai chegar De Paraná Também tem voz aqui Temos que confiar Que Rondônia vai melhorar Rolim de Moura Também já bota fé É maurão governador É o 15 que a gente quer Somos todos Rondônia É 15 Maurão governador Confirma Wagner Garcia É 15 Maurão governador Pimenta Bueno Ouro Preto Pijaru Todos somos uma só voz Rondônia somos todos nós Uritis Capiste Corumbiara Montenegro Seringueira Rio Crespo Parecis E tem Viena Pujubim e Chamari Ministro André Asa E Vale do Anari Alta Floresta Do Oeste Chupinguaia Governador Jorge Teixeira Nova União Castanheiras Somos fé E também somos irmãos Somos do campo e da cidade Somos força e união Somos todos Rondônia É 15 Maurão governador Confirma Chegou a hora de fazer valer A vontade soberana de toda a nação Que foi a rua por mudança E agora se levanta pra dizer que não Que não quer bicha suja Quem contra mão com minha ladrão Agora é a vez da esperança Agora é a vez do povo tomar a decisão Pra melhorar Pra Rondônia mudar Pra voltar a sonhar Tem que ser diferente Tem que ser bicha limpa e honesto Tem que trabalhar com sua gente Quero educação Eu quero hospital Muita fatura pro trabalho no rural Responsabilidade e inovação Pelo governador É Vinícius Miguel É com Vinícius que eu tô Governadora Com Vinícius… Vinícius Miguel, governador Vinícius Miguel, governador